Na minha opinião, eu acho que a população só tem a ganhar com os dados abertos do governo porque é um mecanismo de empoderamento do cidadão, que pode ter acesso a esses dados, ter conhecimento dos indicadores de desempenho das políticas públicas e ter um maior entendimento do que são as políticas públicas e como exatamente elas são implementadas e desenvolvidas na prática. Toda essa questão da parceria para governo aberto, o foco dela é exatamente esse, de empoderar o cidadão, dar melhores condições para o cidadão, de exigir, de demandar do governo, de tornar o governo mais responsivo, já que o cidadão vai ter como avaliar, analisar exatamente como o governo vem atuando.